E aí, gente, tudo bem? Bora para mais um Q&A. Só lembrando, não esqueçam de votar na Cuba, gente. Se você não tiver votado no Q&A anterior, eu falei, a gente está concorrendo. Cuba, minha marca de fone de ouvido, para quem não sabe, a gente está concorrendo ao prêmio Canaltech na categoria áudio. Então, vou deixar um link aqui embaixo de novo. É só você fazer um cadastrozinho bem rápido. Você não precisa votar em todas as categorias. Pode votar só na de áudio, na Cuba. Vai me ajudar demais se você puder fazer isso. Então, por favor, considere, tá? São três minutinhos da sua vida no máximo que vão fazer toda a diferença do mundo para a gente que está empreendendo nesse país aqui, onde as coisas não são muito fáceis. Mas, vamos embora. Olha, hoje tem um pouco menos de perguntas do que o normal, mas vamos lá. Vejam aí o que vocês acham. Primeiro aqui do Elias. Me pagou aqui dois cafezinhos. Obrigado, Elias. É o seguinte, é uma pergunta longa, porque na verdade ele contou aqui a história dele. Bem maneiro, assim, com os fones, o que ele comprou, o que ele achou. Bem maneiro. Aí, vou aqui para o final, né? Hoje, o que me importa muito é detalhamento. Acho que é isso. E essa volta toda é para te perguntar aqui no Q&A, já que não tem mais o que é. A diferença entre definição, detalhamento, recorte, separação e transparência, já que para mim, como leigo, tudo parece ser a mesma coisa. Cara, isso se relaciona à próxima pergunta, tá? Então, eu já vou mostrar a próxima aqui, que vocês vão entender. Para o próximo Q&A, do Alessandro. Olha, eu tudo bem? Gosto muito do seu canal, eu treino o hobby por sua causa e valorizamente tenho criado uma coleção e aprendido cada vez mais. Obrigado. Eu que agradeço. Tenho uma breve dúvida em relação aos termos que são usados para descrever as sensações de fones. Entendo que fenomenologicamente, essa tem que ir devagar. Fenomenologicamente, a experiência subjetiva é muito difícil de ser compartilhada, mas minha dúvida é justamente por não concordar em alguns adjetivos. Por exemplo, tenho um Hi-Fi Mane HE400SE, do qual já ouvi o termo frio, para descrevê-lo. Eu entendo que por não ser um fone em V, o termo frio quer dizer algo como neutro ou flat, mas não é como eu sinto esse fone, uma vez que ao trazer tudo muito detalhado a música, tenho o sentimento de estar aproveitando o máximo do artista e não definiria isso nunca como frio, pelo contrário, é sensacional. Pergunta é, como você encara esses termos e até onde é confiável, dada a experiência subjetiva, confiar neles para entender a sonoridade de um fone? Em outras palavras, até onde é comunicável o objetivo, o objetivo da experiência de ouvir um fone? Muito obrigado. Então, essas perguntas são muito próximas, né? É o seguinte, é um assunto muito complexo, tá? E muito difícil mesmo. Com relação à pergunta do Elias, vou só... A diferença entre essas palavras, a maneira como eu enxergo isso aqui, pode ser diferente de outras pessoas. Sempre vai ser uma coisa mais ou menos relacionada, detalhamento, capacidade de você escutar detalhes, né? Mas eu já escutei pessoas falando que um determinado fone não era detalhado e na minha concepção era extremamente detalhado. E tem muitas vezes que a gente usa palavras parecidas, mas assim, elas meio que têm um sentido mais para cada pessoa, né? Isso não necessariamente é tão, né? Como o Alessandro falou, objetivo ou 100% comunicável, né? Porque a gente está, exatamente como ele falou, traduzindo uma experiência subjetiva com termos que nem sempre vão ser tão eficientes, né? Por exemplo, esse teu exemplo do frio aqui, no caso do HE400SE. Cara, eu entendi o que você falou, né? De você não considerar ele frio porque ele está te mostrando muitos detalhes. Eu não sei se eu diria que ele é um fone frio, mas eu certamente não diria que ele é um fone quente. E se você pegar um fone quente, talvez você, com essa comparação, entenda por que que, ainda que você goste, né? O frio não necessariamente é negativo, entendeu? Mas talvez você entenda por que que ele é visto por muitas pessoas como um fone frio. Isso varia muito também dos parâmetros de cada um, né? Então, assim, por exemplo, se você até hoje só tivesse escutado o AKG Q701, o Audio Técnica AD700, 100 Hz, HD 800, se você escutasse o HE400SE, diria, pô, ele é um fone quente. Mas não necessariamente, é porque a tua experiência é com fones que são mais frios, entendeu? Então, esse que é menos frio, parece que é quente, mas na verdade é porque você não se for quente, entendeu? Então, acho que tem muita coisa aqui. E, assim, eu vou explicar, voltando aqui para a pergunta do Elias, né? A diferença entre definição, detalhamento, recorte, separação e transparência como eu vejo, né? Para que você entenda um pouco das nuances que estão nesses termos. E, assim, eu uso com total consciência de que são termos muitas vezes falhos, né? Justamente por isso. Tipo, cara, não necessariamente isso vai ser tão traduzível assim por quem ouve, entendeu? Mas o que eu posso fazer como avaliador é justamente passar as minhas impressões, né? As minhas sensações, né? O quanto elas vão conseguir comunicar o que eu realmente estou sentindo, né? Varia muito, né? Varia de quem está ouvindo, da experiência de quem está ouvindo, do quanto a pessoa que está ouvindo me acompanha, né? Uma pessoa que me acompanha há mais tempo consegue entender melhor o que eu digo, entendeu? E uma pessoa que acabou de chegar aqui possivelmente vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque é isso, né? A gente está falando da dificuldade de transmitir sensações, né? Para as quais não existem palavras, entendeu? Sinestesia é a única forma de você falar sobre sons, né? Sobre a sensação de sons. Mas, ó, por exemplo, definição. Todos os termos estão, sim, relacionados, tá? Mas, para mim, definição é muito o quanto você está relacionado, para mim, mais a recorte e separação, né? Por exemplo, um fone muito definido é um fone que você consegue escutar uns instrumentos muito definidos, né? Sons muito definidos uns dos outros, né? Você ter um alto detalhamento ajuda nisso, né? Você ter mais transparência. Para mim, tem mais a ver com o detalhamento, né? E é a sensação de que você pode escutar, tipo, cada pequeno detalhe, cada pequena coisa, né? Como se o som fosse muito limpo, entendeu? Não tivesse distorção, não tivesse granulação, né? Isso, para mim, é a coisa mais de transparência. Recorte é muito a sensação que você tem na apresentação espacial, que um instrumento, ele ocupa um lugar específico, ele está muito recortado do que está do lado, do som do lado, entendeu? Você não tem muita mesclagem, né? Isso tem a ver com precisão espacial. Separação, por exemplo, um HD800, ele é mais... Você tem uma separação maior do que onde o de uma D8, porque ele é mais expansivo. Mas o AD8, acho que tem um recorte melhor, tem mais detalhamento. É complicado, tá? É muito complexo. Não é fácil isso, né? E eu entendo que é uma coisa falha, né? Eu também acho. E aproveitando, cara, é possível que saia um projeto bem maneiro. Um dos apoiadores do canal, Yakumo Fuji, me chamou que ele está justamente querendo criar como projeto de pós-doutorado um... Ele está querendo fazer um trabalho sobre isso, sobre essas terminologias, né? Esses jargões. E coincidentemente, o antenor do Música Fé também veio falar comigo para a gente fazer meio que um glossário em conjunto com outros apoiadores também. Então, assim, eu acho que vai sair coisa legal disso. E foi coincidência, né? Duas perguntas... Acho que até teve mais perguntas sobre isso, mas, enfim... Deve ter ficado confuso pra caramba, tá? Mas tentei explicar um pouco de como eu vejo essa situação, mas, resumo, é complicado mesmo. Pedro, boa tarde. Léo, enviaria um cuba pro exterior? Obrigado. Depende do país. Às vezes a gente não vende oficialmente em outros países, mas a gente pode abrir uma sessão. Manda mensagem no chat que a Marina te ajuda. Otávio. Léo, conhe... Léo, na verdade ele não falou Léo não, mas enfim... Conheci o canal esse ano e acho incrível. Até comprei um CCA C.R.A. por conta do canal, só na espera pra chegar. Ainda sou novato desse meio de áudio e música e sou uma pessoa que enjoa muito fácil. Então, gostaria de saber meios de conhecer músicas novas. Conhece algum meio ou plataforma que ajuda nesse quesito? Como você faz pra expandir o repertório? Cara, eu uso muito o Spotify e a Cobuzz. São os dois serviços que eu uso mais pra descobrir coisas novas, né? O Spotify tem o Descobertas da Semana e o Radar de Novidades, que são fantásticos pra isso. E a Cobuzz tem algumas playlists de... Assim, numa curadoria que é muito boa. Eu acho que o mecanismo de gravadoras eu também gosto muito da Cobuzz. Então, assim, você vai na gravadora e você vê outras coisas que muitas vezes são parecidas. Esses são os dois serviços que eu acho que são fantásticos pra conhecer coisa nova. Eu também entro, às vezes, no site Pit4, que eu também gosto, cara. Eles têm umas indicações que são bem legais também. Então, é o que eu sugiro. Mati. Ai, Léo, vai uma dica pro Q&A. Além de ser dessa gestão de fones pra ouvir música ou álbum, acho que seria muito interessante também, pra mim até mais, fazer o oposto. A gente fala um fone que usamos e você sugere uma música ou álbum que se beneficie das características de tal fone. O que acha? Gostei muito da ideia. Já vou aproveitar e pedir pra mim. Pode sugerir um álbum bacana pra ouvir com HD 560S? É, da Senheiser, né? Um álbum legal pra ouvir com HD 560S. Cara... É... Gui, pode cortar esse pedaço, tá? Como eu pensando, mas... O que eu penso aqui? Joana Nelson Eads. Eu acho que seria maneiro. É... Não é pra todo mundo, mas eu acho uma obra-prima esse álbum. Aqui do Fábio. Léo, você acha que muita amplificação afeta o som do fone? Por exemplo, se eu colocar um CCA-CRA no UFC1 e depois no TX3 Pro Plus, vou notar uma melhora no CRA? O DAC mais atual e refinado terá mais impacto na sonoridade? E se notar ou não melhora, qual o motivo disso acontecer? Vejo muita coisa que discorda sobre a amplificação e gostaria de saber a sua opinião. Fábio, eu já falei bastante sobre isso, inclusive, em alguns Q&A passados, tá? Recomendo que você dê uma olhada. Mas, é... Se eu acho que muita amplificação afeta o som do fone, eu não entendi se você quer dizer, tipo, se muita potência, né? Se é um amplificador muito mais forte, né? Ou se uma amplificação afeta muito o som do fone. É... Ó, se eu acho que muita potência afeta o som do fone. Se for isso, não. Eu acho que existe a potência que seria a ideal, né? Ou seja, ele... Um amplificador que consegue fornecer a potência necessária para chegar a um bom volume ao longo de todo o espectro audível, né? É... Possivelmente com uma curva de impedância que não é linear. Eu acho que, pós você cruzar o limite do óptimo, em termos de, assim, tipo, ah, se a amplificação demais vai afetar o som? Não. Se a amplificação afeta, pode afetar, né? Esse foi um exemplo, né? De uma curva de impedância não linear. Por exemplo, você pode ter um amplificador que tem potência suficiente para tocar o fone com a impedância mais baixa, mas com a impedância mais alta não, né? E um fone que tem uma curva pode sair do limite. Falei sobre isso em outros Q&A. Mas, assim, por outro lado, tipo, amplificadores diferentes podem ter sons diferentes? Podem. Mas acho que é muito exagerado isso no hobby. E hoje a gente vive um cenário onde as coisas são muito mais... Por exemplo, o cenário de amplificadores idarques chineses, né? De marcas como SMSL, Topping, né? Já são 100% transparentes. Então, assim, e também depende do fone que você está ouvindo, né? Por exemplo, o CCACRA é um in-ear muito sensível, né? Ele não exige nada. Ele é um in-ear feito para botar em qualquer coisa, entendeu? Então, não faz sentido você investir no amplificador para um CCACRA. Ele é o tipo de fone que tende a não mostrar ou não mostrar quase nada dos possíveis efeitos de uma diferença de amplificação porque ele é um fone muito fácil de tocar, entendeu? E o DAC mais atual refinado teria impacto na sonoridade? Só um OBS. Eu vejo muita gente hoje falando DAC como sinônimo de DAC amplificador, né? São dois equipamentos com funções distintas. Muitas vezes eles estão num chassi só, mas são coisas diferentes. Agora, se o DAC atual mais atual refinado teria impacto na sonoridade, é isso que eu falei. Depende muito, entendeu? Eu diria que na maior parte dos casos, não. A diferença vai ser pequena. Principalmente se você estiver comparando dois equipamentos com uma qualidade parecida, entendeu? É meio por aí, tá? Mas já falei bastante sobre esse assunto. Tem até vídeo sobre isso, só no aplicador IDAC. Dá uma olhada também. Paulo Guerreiro. Fala, Léo. Em vários momentos você fala sobre os fones, que os fones têm ficado melhores e como hoje é possível ter bons fones pagando menos do que há alguns anos. Você também já falou que a partir de um certo preço os ganhos vão sendo menores. Minha dúvida é, qual seria o corte? Ficaria os inírios de 100, 200, 400? Cara, a partir de um certo preço os ganhos vão sendo menores. Hoje em dia isso já é verdade a partir de 20 dólares, entendeu? E qual seria o corte? Depende, entendeu? Porque a maneira como eu vou interpretar o ganho, digamos, de um fone de 20 dólares para um de 50 e de 50 para um de 100, pode ser diferente da maneira como você vai encarar esse upgrade, entendeu? Porque isso é muito subjetivo. Agora, se eu fosse dizer para mim, eu diria que assim, o sweet spot de fones hoje, de inírios, é 150, 200 dólares. Daria para dizer que é 100. Você pegar os inírios aí dos seus 70, 80 dólares já tem coisa muito boa. Mas eu diria que assim, cara, se tu for pegar um de 200, já é um nível muito alto, entendeu? É onde eu, pessoalmente, colocaria essa, a nata, entendeu? Tipo, o ponto onde você vai ter a melhor relação com os benefícios, mas de novo, isso é muito subjetivo. E outras pessoas vão colocar em faixa de preço completamente diferente. Esse aqui não tem nome, mas user alguma coisa. Olha, olha, eu te acompanho desde o tempo de Orkut. Que maneiro, muito legal acompanhar o seu crescimento. Fico feliz. Queria te perguntar sobre essas caixas mais tops do Edifier, S1000, 2000, 3000. Minha dúvida é, ao contrário de algumas caixas mais baratas da marca, elas não têm saída para um subjetivo. Isso faria falta caso use elas na TV? Não sou basehead, mas simplesmente em filmes e jogos, tem um pouco a mais de sub, que é legal. No caso, é uma sala pequena, mas mesmo assim, não sei se elas dariam conta dos graves. Cara, eu não sei dizer por que elas não têm especificamente, né? E modelos mais baratos têm. Agora, o que eu posso dizer é que são caixas com graves absolutamente fantásticos. Eu não vejo nenhuma necessidade de sub com essas caixas, tá? Elas têm realmente uma quantidade muito grande de graves, de excelente qualidade, quanto mais uma sala pequena. Então, assim, eu não veria essa necessidade. Mas lembrando que, por mais que elas não tenham saída, dependendo do que você ligar nelas, talvez isso que você ligar nelas pode ter. Entendeu? Então, pode ser que seja possível. Não sei. Charal Leonardo. Parabéns, Léo. Esse quadro tá muito bom, acaba trazendo bastante informação. Que maneiro. Fico feliz que você tá gostando. Pergunta. Eu tenho um kato e amo o Ineer e sua sonoridade, mas sempre tive curiosidade pela tonalidade e tecnicalidade do 7Hz Timeless S12, principalmente pela transparência. O que eu notaria de diferente em relação ao kato, tanto na parte tonal como técnica? Eu gosto muito de rock e metal. Supostamente são gêneros que tocam bem nesses fones. Obrigado. Cara, eu diria que o Timeless e o kato são mais parecidos. Porque os agudos do S12, pra mim, aqui nesse cenário, fazem toda a diferença. Mas o que eu diria? Eu acho que o Timeless é um pouquinho mais vivo, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais sujo do que o kato. É um fone que eu vejo como mais energético. O kato eu vejo como um fone mais polido e refinado. Mas é uma diferença pequena, tá? Não necessariamente vai valer tanto a pena. Já o S12 tem aquele pico ali nos agudos, que pra mim já deixa ele mais diferente e, a meu ver, pior do que os outros dois. É uma diferença de peso grande, então é um pior que, cara, pode valer muito a pena, né? Um outro que eu colocaria aqui, que eu acho que pode ser muito interessante, até pelos gêneros que você escuta, é justamente o Tengzu Weixengu, que eu testei há pouco tempo. Tem mais grave do que todos esses, mas eu acho que ele é um pouquinho mais escuro e eu acho que pode funcionar muito bem pra rock e metal. Mas é isso. Eu não sei se tendo um kato, se faria sentido você ir pra um Timeless, porque vai ser, pode ser uma boa diferença. Se você for, ah não, eu quero testar o Timeless, que talvez eu vendo o kato, aí tudo bem. Mas eu acho que talvez uma coisa mais diferente seja o Tengzu, que é do preço do S12, inclusive. É justamente pra você ver se, tipo, vale a pena a troca ou não. É do Dressan, que sempre comenta. Léo, sobre a sua indicação de gêneros pra testar fones, eu também indico folk e country, ambos gêneros usam muito dos médios, já que são centrados em voz e cordas, banjo, violão e semiacústica. Cara, concordo, eu gosto de algumas coisas de country um pouco menos, até gosto de alguma coisa, mas folk eu escuto algumas coisas, cara, eu gosto muito de Bert Jans, gosto muito do Sufjan Stevens, eu considero ele folk, gosto muito da Joana Nelson, né, que eu já falei aqui, pra mim ela é um gênio. Eu tenho mais algumas coisas, cara, tem umas paradas que eu super curto, eu gosto. Aqui da Natália Castro. Oi, Léo, eu percebi que em vários reviews de fones, quando o avaliador fala sobre um incremento na região grave, há uma incongruência com outros avaliadores, se é no mid-base ou sub-base. Como isso, com isso eu fico meio confuso, até porque também existem os gráficos, e mesmo assim, o pessoal super bem entendido das coisas falam coisas diferentes. Não seria uma coisa mais objetiva do que subjetiva? Isso entra um pouco no que eu estava falando no início do vídeo, mas isso de ser médio grave ou sub-graves, é porque não existe um corte meio que definido mundialmente, assim, entendeu? Tipo, acho que assim, do médio grave pra sub-grave já é uma diferença um pouco maior, mas assim, tipo, grave ou sub-grave, por exemplo, pessoas diferentes vão colocar esse corte em lugares diferentes, entendeu? Então, não é uma coisa tão objetiva assim, porque por mais que a gente esteja falando sobre frequência, o que você considera médio grave, né, ou grave ou sub-grave, pode ser diferente do que eu considero sub-grave, grave ou médio grave, entendeu? Então, acaba que ainda, a gente ainda está falando de uma dimensão subjetiva dentro de um negócio subjetivo, né? Se você estivesse falando em frequências, tipo, ah, dá frequência tal, a frequência tal, existe um incremento de tantos decibéis, aí beleza, é objetiva, mas a partir do momento que você dá o nome, né, aquilo pro qual você dá o nome pode ser diferente de pessoa pra pessoa, é por isso. Aqui do Gui Moliveira 1, ela está, eu tinha visto aqui, é uma pergunta bem longa também, ó, peraí, Eu vou direto pra pergunta Qual headphone over-ear sem necessidade de amplificação se recomendaria com uma sonoridade mais neutra, ou seja, com graves e agudos presentes, porém controlados e médios mais destacados? Pode ser tanto bluetooth como apenas cabeados? De preferência, uma opção mais em conta e outra um pouco mais cara, porque a vida de músico e professor não está fácil. Cara, sem querer puxar essa dívida pro meu lado, mas eu acho que o Cuba Disco pode ser uma opção interessante pra você, justamente porque não é um fone particularmente caro, e ele tem o controle de graves, né, então você consegue regular pra quantidade de graves que você quer, você quer cortar os graves, você corta, quer botar um pouco mais, ele tem o controle passivo, né, e eu vejo que ele tem, cara, médios mais destacados e agudos presentes, talvez os agudos você possa ser presente demais, não é tanto quanto dos SN ou do Chronicle, mas ele tem agudos mais preeminentes, mas vale o teste, talvez, até por ser um fone que você consegue comprar fácil aqui, devolver se você não gostar, mas eu acho que o Cuba Disco pode ser uma opção legal pra você. Eu acho que outras, cara, talvez o Arcano SHP300 como uma opção mais barata, meio gritante nos médios, mas pode ser interessante também. Acho que por aí. E fazer um vídeo com um técnico de som experiente sobre fones pra mixagem e gravação, cara, adoraria, conheço alguns inclusive, seria um conteúdo bem maneiro pra fazer. Eric, fala, Léo, parabéns pelo canal e pela Cuba tomando o meu disco, tem algumas perguntas. Um, gostaria de saber a sua opinião sobre qual seria o Cuba Disco dos Inears em relação a preço por competir de igual pra igual com fones multi-dólares a mais e características sonoras. Em termos de tonalidade, cara, eu acho que o disco tem uma pegada um pouco mais energética que me lembra em algum grau, talvez, um... um NF Audio, algo por aí, eu acho que pode ser uma... uma possível comparação. eu vejo Disco como foi um pouco mais vivo, né, a ideia. É... eu diria isso. Por aí. Então, mas... porque o NA13 também, ele é... ele é mais energético, né. É... não sei. É uma pergunta difícil de fazer pra mim. Qual seria o seu top 3 de streaming de música quando se refere a playlists criadas pelo streaming e recomendações de artistas e músicas baseadas no que se está escutando? Foi um dos dois que eu mencionei já, o Spotify e a CoBuzz. E eu também gosto do Apple Music, cara, também acho bom. E por último, eu estou curtindo muito o meu Sound Note Zero, mas sinto um pouco... falta de um pouco mais de graves e um calorzinho ou envolvência a mais que eu sinto nos SX pra escutar um Radiohead, por exemplo. Você acha que um Tang Suze é o que está faltando na minha vida? Pode ser, tá? É... vale fundo. Eu acho que pode ser bem maneiro. Eu acho que você vai gostar dele. Tem... ele é mais apagado nas altas, mas... e... testa. Acho que super vale. Também acho que um Let's Wear S12 pode ser mais... é... pode ser também uma opção mais próxima dos SN em termos de tonalidade, mas esses dois são belas opções. Igor Lins, fala, Leo, tudo bom? Cara, tenho enorme curiosidade em saber o porquê dos fones aeronáuticos serem tão caros se a finalidade principal nem ouvir música, apesar de ser possível através do Bluetooth. Um Bose A20 custa 10 mil reais. A Cuba poderia entrar nesse mercado? Cara, acho muito difícil porque é um nicho muito pequeno. É... muito pequeno. é um mercado grande, mas assim, é um nicho e a gente não entende nada sobre isso. E aí, aproveitando para a gente responder, eu não tenho a menor ideia do motivo de custar tanto. Eu não sei se tem um circuito de cancelamento de ruídos muito superior, porque precisa ser superior, mas se for isso, não sei se faria sentido isso não está em fones para consumidor, se é uma coisa que pode ser valorizada por pessoas normais. Pode ter alguma coisa aqui de resistência e durabilidade, a partir do momento que o trabalho do piloto depende desse fone, então se ele não pode quebrar em uma viagem, alguma coisa assim, não sei. Pode ter algum tipo de proteção, mas cara, tudo especulação, não faço ideia do motivo de ser tão caro. Eu nem sabia que era tão caro, inclusive. Koala, salve Léo. Você gosta e costuma usar o som espacial dos True Wireless? Na minha experiência, os AirPods Pro 2 ficaram muito sem graça sem esse efeito, que na minha percepção acaba agregando muito na sua sonoridade e o faz ficar mais próximo a fones com sonoridade melhor. Abraços. Cara, eu confesso que eu esqueço muito, cara, de usar o alto espacial nos AirPods Pro 2, até porque eu nem tenho usado principalmente o Apple Music. Assim, eu acho que pode ser um efeito muito maneiro, mas eu já acho a sonoridade dele por padrão fantástica. Então assim, eu entendo o que você acha sem graça, mas acho que é muito que você fica comparando. Se você parasse de usar o alto espacial, você ia acostumar rapidinho ao modo padrão. Mas eu acho que, por exemplo, para vídeo e filme, aí é sensacional. Para música também, mas é porque não tem tanta coisa em átimos, tem algumas questões aí, mas eu gosto, é a resposta. Se eu costumo usar, não tanto, mas eu gosto. Tiago Valese. Fala, Léo, me veio outra pergunta. Sobre a saúde dos fones, quando ouvimos falar de um alto-falante falhar tentando reproduzir um som, principalmente em volumes altos. Essas falhas são um sinal que estamos prejudicando e forçando o diafragma do alto-falante ou é um mito igual do videogame estragando a TV que minha avó falava? No caso de ser verdadeiro, também posso estourar um alto-falante com um som que tem dificuldade de reproduzir em volumes baixos, tipo um grave exacerbado onde ele parece vibrar de um jeito inadequado. Cara, resposta direta é se a gente está escutando alguma falha, se é um sinal de que a gente está prejudicando e forçando o diafragma, sim, pode ser. Pode ser bem perigoso você fazer isso. Por exemplo, você equalizar, colocar grave demais, você pode estar forçando o movimento no falante que ele não está preparado para fazer, entendeu? Então assim, se você... É porque a distorção não pode vir de outras coisas, não quer dizer que é só o falante, tipo, pode ser uma distorção de algum outro equipamento na tua cadeia. Mas assim, se está distorcendo, cara, é um mau sinal. Eu acho que vale você diminuir o volume, alguma coisa assim. Tipo, se ele tem dificuldade de reproduzir em volumes algum som, você pode estourar, mesmo ouvindo em volumes baixos, é muito menos possível. Eu diria que não. Eu diria que o máximo que vai acontecer é que ele não vai tocar. Se você forçar o falante, aumentando o volume, aí sim você pode danificar. Se for em volume mais baixo, eu acho muito difícil. Mas é isso, tá? Se está fazendo som de problema, não abusa não, que pode dar ruim. Paulo, e aí, tudo bem? Cara, estou procurando um fone overreak abeado para estudar guitarra. O Cubadix seria uma boa opção para isso? O Lite atenderia? Caso não seja, ter alguma sugestão em faixa de preço próxima. Cara, acho que sim. Acho que o Lite super funcionaria. É um fone em uma faixa de preço próxima. Mais barato tem o Arcano CHP300, que eu acho que pode ser maneiro para isso. Mas eu super acho que o disco Lite vai te atender sim, tá? É, para estudar, acho que sim. Voto no Cubo é confirmado. Obrigado. Cara, sobre os conectores, 3.5, 2.5 e 4.4. Há diferença entre eles? Onde que começa a fazer sentido usar o 4.4 ou 2.5 ao invés do tradicional, 3.5 milímetros. Então, o 4.4 e o 2.5 costumam ser para a conexão balanceada. Isso significa simplesmente que você separou o negativo do fone. Fone de ouvido, eles têm padrões, né? Um positivo e um negativo por lado, sempre, mas os dois negativos eles fazem curto depois. Então, é um negativo só que vai para os dois lados. O balanceado, você separa esse negativo. Pretendo fazer um vídeo sobre isso em algum momento, falando sobre fones balanceados, se faz diferença, não faz diferença. O ponto é, muito pouco, muitas vezes é simplesmente assim, tipo, equipamentos, amplificadores costumam, quando tem uma saída balanceada, muitas vezes a saída tem mais potência. Então, pode ser bom. E o 3.5 é a saída normal, mas assim, diferença entre o 2.5 e o 4.4 é só física, só conveniência, tá? A diferença é essa funcionalidade que também pode existir com o XLR e tem outras conexões balanceadas. É do Thiago Valesi ainda. Ah, essa é a última, que é a indicação. duas indicações na verdade. Diz uma lasanha, ou zero de até um milhão de reais, e um in-ear para ouvir a música 33 God, né? 33 God do Bon Iverro. Cara, ó, uma lasanha, ou zero de até um milhão de reais. cara, essa eu vou ter que pensar. Mas eu diria assim, ó, é porque tem um buraco aí para mim. Um milhão, o carro que é meu sonho é uma C63 ou uma E63, 6.2 ainda, aspiradora. E, eu não, ah, aí as mais novas são 5.5, não, eu quero a aspirada. E aí acima, né, porque aí sobra muito dinheiro, né, para um milhão. Ah, não, já sei, S63, a S63 Coupé. Eu acho que já é o 5.5, eu acho que esse carro não tem mais que um 6.2, ou tem. Eu acho que não tem não, mas é maravilhoso. Esse, pronto, até um milhão eu acho que dá para comprar. Se desse para comprar um, ou um Aston Martin DBS, mas eu acho que não, acho que passa de um milhão, ou um Bentley Continental GT Supersport, eu também acho que bate, mas é o que está aí nessa faixa, mais ou menos. E um in-ear para ouvir essa música, ah, 33 God do Bon Iverro, cara, vou de AIMO Lite, JK4U Pro. É isso, gente, esse foi mais um Q&A, espero que vocês tenham gostado, deixem suas dúvidas para o próximo, se vocês tiverem gostado, clique do botão de like, se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal. Grande abraço. a próxima. Legenda Adriana Zanotto